Oi galera, eu sou o Tinta do programa Pandorga e acabei de receber o Desafio da Pimenta, Campanha do Agasalho 2015. Ah, do Sassá, do programa Radar. É, então vamos lá, né? Agora eu vou ter que morder a pimenta. Então, é... Três, dois, um e... Ufa, consegui! Agora eu desafio a Fernanda, do programa Nação, a morder a pimenta. Essa eu quero ver! E não esqueçam, Campanha do Agasalho 2015. Doem, principalmente, vestuário infantil e cobertores. Tá feito o desafio!